O crime aconteceu no início da noite no bairro Araucária Parque, na Avenida das Castanheiras, em Vitorino, já na divisa com São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Informações da Polícia Militar de Vitorino dão conta que um homem foi encontrado caído no canteiro da avenida, coberto por um lençol. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Ele estava ferido por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar de São Lourenço do Oeste foi acionada na UPA, onde um homem de 31 anos estava sendo atendido com um corte na cabeça. De acordo com a PM, ele contou que estava tomando cerveja num bar no bairro Araucária, quando chegou um veículo SUV ocupado por uns quatro homens. Um deles atirou em seu funcionário, que caiu no local e morreu. O homem contou ainda que, ao tentar socorrer o seu funcionário, sentiu uma pancada em sua cabeça e desmaiou. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. O Instituto Médico Legal de Pato Branco foi acionado e recolheu o corpo do local.